E aí, quer saber por que sua voz gravada fica tão diferente, tão estranha? Eu vou te contar agora. Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao canal! Eu sou Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora e aciona o sininho para receber as notificações e vídeos novos toda semana e já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e ajudar ainda mais cantores como você. Não machuca, é de graça, não dói. Então senta o dedão aí. Você deve se sentir inconformado, né? Quando você grava um vídeo ou grava um áudio para alguém, manda uma mensagem para alguém e aí na hora que você ouve, está aquela voz estranha, né? Inclusive tem até alguns memes aí, a galera falando, né? E aí depois ouvindo como ficou a mensagem. Você fala, caraca, essa voz não é minha, que voz estranha, né? Então a gente não se reconhece nessa voz. Eu vou te falar porque isso acontece. A gente tem duas formas de audição. Audição pela condução óssea, quando a gente fala as pregas vocais vibram. Essa vibração vai pelos ossos e vai até a nossa cóclea. E a gente tem a audição pela condução aérea. A gente está falando, o som sai pela nossa boca, vem pelo ar, entra nos nossos ouvidos e vai até os nossos tímpanos. E a audição que a gente ouve é um combinado dessas duas audições, né? O resultado final, sonoro, essa voz que a gente está acostumado a ouvir da gente mesmo, é a combinação dessas duas. Então essas duas se combinam e a gente nos reconhece através dessa voz. A gente está falando o tempo todo, desde quando a gente aprendeu a falar, a gente está acostumado com esse tipo de audição, que é a combinação dessas duas. Quando a gente ouve a nossa voz gravada, o gravador capta somente essa audição, esse som pela condução aérea. Então esse som vai até o microfone, esse microfone capta essas frequências e quando a gente ouve, a gente não tem essa audição pela condução óssea, né? Que é essa condução interna. Então parece que a gente está ouvindo outra pessoa, justamente porque está faltando essa metade da nossa percepção, né? Então não tem jeito, é assim mesmo. Então as pessoas certamente não te ouvem da mesma forma que você se ouve, né? Muito diferente. Mas não se preocupe com isso, tá? Você que gosta de cantar e que ainda se sente incomodado com esse tipo de voz, com esse timbre específico na gravação, é super comum. O importante é que você vá se gravando, até você se habituando com essa voz, tá? Porque é a sua voz. É assim que as pessoas te ouvem. Então é mais uma forma de você se habituar e se reconhecer naquela voz também. Tá bom? Então fica tranquilo que isso aí não acontece só com você, não é com todo mundo. A nossa voz gravada realmente é muito diferente da nossa voz falada, do jeito que a gente fala e se percebe agora falando. Ah, eu queria compartilhar com vocês aqui o meu curso chamado Cante Bem com Claudio Oliver, onde eu ensino do básico ao avançado todas as ferramentas necessárias para você aprender a cantar bem de verdade. Mesmo que você seja um completo iniciante. Eu vou deixar aqui o link na primeira descrição do vídeo, o link da fila de espera. Se você quiser fazer parte da próxima turma, então é só deixar seu nome aí, vai ser um prazer te ver lá na próxima turma do Cante Bem. Que tal descobrir em um minuto o que está te impedindo de cantar bem de verdade e ainda por cima receber uma aula personalizada e gratuita para te ajudar com isso? Legal, né? Mais de 10 mil pessoas fizeram o Quiz da Voz. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então clica aqui no link da descrição, o Quiz da Voz, para fazer o Quiz agora. E aí, o que você achou desse vídeo? Curtiu? Então deixa aí seu like, já comenta. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí também nos comentários. É o nosso maior prazer poder te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Até! Até!